Olha aí, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Ô mãe, eu te peço desculpa, não te poupei dessa vida dura E hoje é dia de visitar, mó alegria foi te ver aqui E ouvi a cela abrindo você, me olhando tão emocionada Queria que fosse meu dia, mas infelizmente não volto pra casa E ô mãe, me desculpa por tudo que eu te fiz passar Por todas as noites, em claro, tu tava chorando pra Deus me guardar E hoje eu tô privadão da liberdade Achei que eu tinha amigo, mas nenhum era de verdade E amor é só de mãe, não é uma lorota E amor é só de mãe, não é uma lorota Eu tava sempre odiado, mas todos me deram as costas E agora que eu tô privado, de verdade passou pela pós E ô mãe, me desculpa por tudo que eu te fiz passar Por todas as noites, em claro, tu tava chorando pra Deus me guardar E hoje eu tô privadão da liberdade Achei que eu tinha amigo, mas nenhum era de verdade E amor é só de mãe, não é uma lorota E amor é só de mãe, não é uma lorota Eu tava sempre odiado, mas todos me deram as costas E agora que eu tô privado, de verdade passou pela pós E ô mãe, me desculpa por tudo que eu te fiz passar Por todas as noites, em claro, tu tava chorando pra Deus me guardar E hoje eu tô privadão da liberdade Achei que eu tinha amigo, mas nenhum era de verdade Achei que eu tinha amigo, mas nenhum era de verdade E amor é só de mãe, não é uma lorota E amor é só de mãe, não é uma lorota Eu tava sempre odiado, mas todos me deram as costas E agora que o mundo não tirou, Deus avisou Pega mais um anor DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Eu te fiz passar, por todas as noites, em claro Tu tava chorando pra Deus me guardar E hoje eu tô...